Mudou tudo pessoal, vamos ver quem será eliminado nesta noite de paredão pessoal, mas antes de parar o vídeo, peço um favor a vocês que são novos aqui, deixe o seu like, compartilhe aí gente com os amigos, se inscreva em nosso canal e também ative o sininho de notificações e vamos à notícia. No paredão está gente, a Amanda aí e também a Domitila e Larissa gente, as enquetes já montou todos os números pessoal, que loucura, quem está na frente para ser eliminada desta vez gente, é a Larissa com 57%, aí segundo o site da votalhada que sempre faz as enquetes né gente, e sempre na maioria acerta, mas nos últimos dias tem errado. E também no site da UOL, como podemos ver, Domitila aparece com 40,90% para ficar, já a Larissa subiu bastante pessoal, com 50,38% de votos para ser eliminada nesta noite. Como podemos ver né gente, está bastante acirrado aí, as votações e tudo pode mudar a qualquer momento né, a gente vai lembrar também né pessoal, que Juliette se pronunciou aí, a campeã do BBB 21, se posicionou sobre a sua vontade de que fique né, de Domitila nesse paredão, ela disse que ia ficar muito triste, Então não deu tempo aí né pessoal, que todo mundo, os cactos, a maioria dos fãs, os cactos e Juliette, começaram a fazer mutirões pessoal, para a permanência da Domitila né gente, para continuar né pessoal, mas será que realmente os cactos vão conseguir deixar a Domitila pessoal? Sabemos aí pelas enquetes que está bastante acirrada né pessoal, e tudo pode acontecer, e vocês, de que lado vocês estão dessa história? Vocês querem que fique a Amanda, Larissa ou a Domitila pessoal? Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês, e a qualquer momento voltamos com mais notícias pessoal, relacionada a esse paredão histórico né gente, Já que a Domitila né gente, é o foco principal dessa formação, dessa votação, fico por aqui, até o próximo vídeo.